E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. O fim de semana chegou, o cestou e o tempo nublou. No litoral sim, né? Porque aquele ar frio que passou já um pouquinho mais para o sudeste do sul está interferindo mais sobre o estado de São Paulo. Por isso, mais nuvens acontecem sobre a faixa leste. E pode garoar a qualquer momento na Serra do Mar em suas proximidades e mais nuvens predominam no litoral. Mesmo assim, o sol em vários momentos aparece e alivia um pouco a sensação do frio que vai se agravar com os ventos que serão mais fortes durante a próxima noite e a próxima madrugada. Fim de semana será assim. Durante o dia, melhoram as condições do tempo na faixa leste, mas ainda mais frio e umidade durante as noites e madrugadas. No interior, tempo seco e de muito sol. Temperaturas de 26, 27 graus no interior. No litoral, 23, 24 graus. Até 25 no domingo, com mais sol no domingo do que na sexta-feira e no sábado, mas às noites e madrugadas frias. Tempo de aproveitamento, mas a ressalva do frio que vai pegar durante as noites e madrugadas. Um abraço a todos! Um abraço a todos!